Como eu mostro no livro, elas são cientificamente diferentes. A emoção é o que está no corpo, ela vem primeiro. Um frio na barriga, um nó na garganta, os olhos lacrimejando, as mãos trêmulas, o coração palpitando. Isso são exemplos de emoções. Já o sentimento, ele é a interpretação dessas emoções. É o que acontece na nossa mente. Ou seja, é o rótulo. Ansiedade, raiva, tristeza, felicidade, entre tantos outros sentimentos. Aliás, quanto maior o nosso cardápio de sentimentos, melhor. Porque eles funcionam como se fosse um atalho para o nosso cérebro. E pensando justamente nisso, no meu livro eu incluí 100 sentimentos que existem em outras línguas, mas não no português. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.